Olá, estudantes da segunda série de Língua Espanhola. Nesse vídeo falaremos sobre dimensão intercultural, certo? Meu nome é Elisiane, vamos então dar uma olhada aqui no nosso conteúdo? Então, refletindo em que momentos recebemos ou enviamos fotos a si? Passeios, viajes a trabalho, visitas a familiares ou amigos. Temos aqui a casa roçada, que se queda em Argentina. De que texto se trata? Temos aqui um gênero textual, observem. Não sei se já é conhecido, se você já tinha visto alguma vez antes, mas temos aqui um mensagem que é enviado, uma mensagem curta e breve. A ver, querido Federico, que maravilha esta cidade! Os paisagens são alucinantes, como você pode ver, a gente é de mais hospitais. Acho que gostaria de estar aqui, um beijote, Catalina. Temos aqui o endereço do destinatário e o espaço para o selo. Então, se trata de uma tarjeta postal. Quando você está viajando para fora e quer enviar uma mensagem carinhosa, falar para a pessoa, lembrei de você, pode, ainda existe e é possível o envio de uma tarjeta postal. Então, essa tarjeta postal, observem aqui a estrutura. Se trata, né, é uma peça rectangular de cartão ou papel grosso que suele incluir uma ilustração por um lado, uma foto de um ponto turístico e, por outro, um espaço para escrever o mensagem, também para colocar o selo. Você precisa colocar o selo porque, dessa forma, se paga pelo serviço postal do correio e o endereço do seu destinatário. Que tal conhecer um pouco sobre este país, sobre a Argentina? Então, a Argentina, a localização. Em América do Sul, ao norte, temos Bolívia e Paraguai. Ao sul, Chile e o Oceano Atlântico. Ao este, Brasil, Uruguai e o Oceano Atlântico. E, ao oeste, temos Chile. Observem esse país aqui, que está na cor roxa, né, como ele é grande em território. Oficialmente, República Argentina. O nome oficial, bem? Argentina, de onde provém o nome? Del latim, Argentum, que significa plata. Passado colonial, associado à riqueza do suelo. Conformada por 23 províncias e uma capital, a cidade autônoma de Buenos Aires. O idioma oficial é o espanhol. Aún perdura outras línguas ameríndias, como o Mapuche, o Guaraní e o Quechua, entre outras. Vamos ver um pouquinho sobre a gastronomia. O asado, uma das comidas típicas da Argentina. A carne se cocina em uma parrinha, sobre carbão ou lenha. Os cortes de carne que se utilizam são dos mais variados. E, ademais, se pode incluir todo tipo de embutidos. Vamos ver um pouquinho sobre o tango. É uma das danças típicas, ou seja, deve ter ouvido falar, é uma dança típica da Argentina. Principalmente da zona do Rio de la Plata, onde se encontra a cidade de Buenos Aires. Com origens arrabaleros, palavra que refere ao arrabal, é a dizer, ao barrio alejado da zona cêntrica e da economia baixa. Aún temos aqui estes dois lugares. Então, se você vai para a Argentina, pode conhecer vários lugares, dependendo da localidade onde estes. Então, temos aqui o Parque Nacional Iguazú, que já conhecemos, já ouvimos falar. E também Ushuaia, que faz parte de um arquipélago que fica bem ao sul da Argentina e também é conhecido como a isla do fim do mundo. Muito bem, aún temos Obelisco e Puerto Madero, que se quedam em Buenos Aires. Bueno, chicos, nesse vídeo, então, nós falamos sobre Argentina, dimensão cultural, intercultural. Espero que vocês tenham gostado e até breve.